Meu nome de drag é Ravena Creole. Ravena é um nome que eu sempre gostei desde pequeno e o sobrenome veio depois. Eu sempre fui muito do povo e eu gosto muito da cultura africana, gosto muito de ser negro, de representar isso. Eu trabalho como maquiador, acreditem gente, pra quem quer ser drag a primeira experiência é a que vai definir a sua vida, porque foi uma sensação maravilhosa. Não é que a gente queira ser mulher, é aquela sensação de poder ser outra pessoa. Comecei com um chinelinho de dedo, uma camiseta cortada e um short. A cena do drag mudou muito. A drag com mais tempo de profissão já tem uma cultura completamente diferente da nossa. Tem a drag Personnator, que é aquela drag que faz imitação de uma pessoa famosa, de uma celebridade. Fish Queen é mais quando é aquela drag mais feminina. Tem a Baby Drag, que é aquela drag que tá começando. Tem as drags mais alternativas, que são as drags que não tem aquele look polido. Tem a drag Barbuda, que é o ápice do ápice de ser alternativa. Cada um tem uma essência, cada um tem um estilo diferente, algo que gosta mais. E o legal é isso, é misturar mesmo. Tchau, tchau.